dia 1º de novembro e a água não quer ir embora, abaixando 1 por hora é muito pouco tá complicado isso aí, essa que é a questão, tá complicado e a água não agora, não sei ligar assim e a água não quer ir embora, ela vai ia cortar e assim ajuda 2015 foi tão tão bom Tchau, tchau.